Música Olá minha gente, me encontra aqui no Cicepote Hoje eu vou falar com a Eliana, Eliana Ramos Ela que está à frente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Aqui é a Sessão Minas Gerais Fazendo e acontecendo Que passa, que prêmio que é, não é a primeira vez Situa o meu telespectador Paulo, é a 18ª edição do Prêmio Ser Humano Onde cases de projetos de empresas renomadas de Minas Gerais Estão buscando deixar o seu legado dentro das organizações Acho que nada melhor que terminar o ano falando de propósito E essas empresas, esses cases Que estão transformando a vida das organizações Transformando a vida das pessoas É um sucesso Tivemos nesse ano de 2019 Record de prêmios inscritos E temos 25 vencedores hoje aqui no prêmio Então esse abraço Esse reconhecimento Esses bons projetos Isso faz a diferença na vida de todas as pessoas Marabéns Muito obrigada, Paulo Mais uma vez Obrigado, muito certo Tem sido Tem tido uma oportunidade incrível nesses tempos que nós estamos vivendo E ajudem dessa maneira Que o profissional de recursos humanos Ocupe o lugar de importância Que é devido Que é justo E que deve ser dado a canal de nós Eu acho que o nosso papel Ocupando esse espaço Verdadeiramente contribui para a sustentabilidade das organizações Bom, esse prêmio de personalidade empresarial do ano Que é a BRH Minas Especialmente a BRH Minas promove Eu sou o 18º premiado Ele me enche assim de emoção Porque a BRH é uma casa de recursos humanos Fico muito honrado com a escolha do meu nome Para receber esse prêmio Esse foi o primeiro ano que a Telemont se inscreveu Inscrevemos em dois projetos Um de inclusão social E outro do desenvolvimento de profissionais na área técnica Estamos muito felizes com o reconhecimento Porque demonstra que estamos no caminho certo Até porque na Telemont todos são bem-vindos Bom, é a primeira vez que a Valorex está participando do Prêmio Ser Humano Nós inscrevemos sete projetos E desses sete, cinco foram premiados Então estamos aqui hoje para comemorar com todos essa conquista O trabalho do voluntariado é um trabalho bastante significativo para nós A BRH tem crescido todos os anos Então é muito bom para a gente estar fazendo mais um evento Com todo esse sucesso Com a presença maciça de todas as pessoas Não só de gestão de pessoas Mas das empresas de uma maneira geral Então é um orgulho muito grande para nós Que estamos no trabalho junto com a Eliane De fazer parte desse processo de crescimento e de evolução Acho que a ficha não caiu ainda Uma grande emoção, um grande reconhecimento pelo trabalho Pela minha vida dedicada aos recursos humanos Então para mim é uma grande honra participar aqui hoje desse evento E ser a personalidade de ser humano reconhecida nessa edição Olha, para nós é uma honra muito grande receber o prêmio ser humano Na categoria sustentabilidade Pelo projeto Núcleo Infantil Ana Medioli Ele é um projeto que vem da Fundação Medioli Que na verdade representa muito dos valores Que o Vitório, fundador do grupo, trouxe desde que veio para o Brasil E o Núcleo ele é super consolidado A gente atualmente atende mais de 315 crianças No Jardim Teresópolis, dentro da periferia de Betim É um projeto inteiramente subsidiado com recursos do próprio grupo E a gente acredita que isso é um trabalho É mais que a nossa obrigação As empresas elas têm como função Gerar um impacto social positivo na sociedade Não apenas com a sua própria atuação empresarial Mas também com aquilo de bom que ela pode replicar E principalmente com os exemplos que ela pode passar Música 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 Música